A Chica do Agreste A Chica vistava o mar, via o mar, oh, que alegria o mar chegou A Chica vistava o mar, via o mar, oh, que alegria o mar chegou Olhou pra catinga amarelada, que o poente avermelhou A vida sofrida da Chica do Agreste, que pé que levou A Chica vistava o mar, via o mar, oh, que alegria o mar chegou A Chica vistava o mar, via o mar, oh, que alegria o mar chegou Por mais que pareça impossível, ela não parou de sofrer Ainda que discriminado, mudou pra em São Paulo viver Se tornou camelô, se iludiu quando viu o dinheiro corrido Mas nunca parava em seu bolso, até dava desgrosso, esforço pra quê? A Chica vistava o mar, via o mar, oh, que alegria o mar chegou A Chica vistava o mar, via o mar, oh, que alegria o mar chegou Essa vida é difícil, é um teste de honra pro povo tão vil Uma gente sofrida que aos poucos constrói o Brasil E a Chica guerreira caiu na barreira da humilhação Lutou pra sua terra, o sangue da guerra e o calo nas mãos A Chica vistava o mar, via o mar, oh, que alegria o mar chegou A Chica vistava o mar, via o mar, oh, que alegria o mar chegou A Chica vistava o mar, via o mar, oh, que alegria o mar chegou Música